o ano novo começou e nós tá como mano nem sei onde eu tô não sei que ontem nós saiu como e os caras saiu como velho eu como saímos com a garrafia nem bebê mano e na Europa já tudo cara essa garrafa aqui lá tava sei lá 300 200 euros velho os cara chegou como com nós umas três garrafas dessa Red Bull ilimitado água ilimitado aí representou a virada do ano queria agradecer todo mundo que tá junto queria desejar um feliz ano novo para todo mundo eu quero gravar um videozão de empreendedorismo para vocês essa semana mano essa semana tô estudando para falar para vocês será que é meu Uber acho que é meu Uber né e é isso chegamos tamo junto é nóis chegou me assusta na vida cansativa trabalho estou de treino secando até a lágrima trincando por inteiro um dia eu sou alguém que seja o maior comprimido dos deuses um shape estilo to deseje para o mundo quando eu aparecer ninguém consegue explicar ninguém consegue entender compensando a feiura com mega shape sinistro orgulho olhar no espelho pode crer foi sacrifício love story a balada cheguei com minha regata a um janeiro tamo como tamo fazendo ó tô durando fazendo ainda o peito de peru o o ovo pega visão o avão e nosso arroz ó só faltou feijão para fazer baião de banho aí na lá vamos lá vamos frio água tá frio tá quente tá frio eu tenho medo isso aqui vai vamos fazer uma mistureba aqui né tudo fechado hoje bem lá do Tacoma vem ajudar nós na cozinha parça cadê tá lá na sala na punheta é mais vai pegar visão o mano tinha feito tudo velho olha isso aqui os caras já devoraram mano ver arroz um ovo e peito de peru tô comendo aqui também e os caras devoraram mano dia um de janeiro os cara tá como como pô eu não vamo só que aí vou dar o pré-treino para os caras aqui para ver se os caras aceitam vai sair hoje então partiu o cara recorrendo tô comprimindo as caras aqui vamos caralho ver quem tá tomando é tá filmando aí e aí negão abre a boca deixa eu ver que é igual prisão break deixa eu ver a gente chegar aí na academia né filho que vai voltar né tá com ele e vou dar um jeito parça vou estudar dormir e amanhã vai treinar entendeu virada do ano lá dentro da igreja o que tá mais que tá acontecendo com menino aí ó e aí eh céus e achando que que é tamanho também garradinha Chega aí Chega aí Que isso, todo mundo, só você agora Tem vídeo nosso bebendo aqui Tá louco, Tom E aí Tom Já foi De novo? Tem vídeo, tem vídeo Pega aí Vinadéga, pra nós Já tomou, todo mundo Mostra pra ele, mostra pra ele Cadê a água? Tomou? Você tomou? Tomou também, tá tudo em vídeo Você viu o Tom tomando? Tá em água, tá no vídeo Deixa a pessoa comer Você sabe que eu não minto, pra que eu vou ficar metendo no louco Você viu o Tom tomar? Eu vi o Tom tomar O Tom, o Tom Guri ele não toma Tá em vídeo, viado Ele quer ficar vendo a gente ficar como Eu não vi o Tom Você não tomou, você vai ter uma só Eu tomei, vou tomar ainda a Red Bull por cima Toma comigo? Eu e você? Não, toma dois, eu tomo mais um ainda por cima Pô, não faço Eu não lembro não, eu dou curto o bagulho Demora, demora Ele não tomou Mas vou acompanhar porque, né Tá aí, eu vou que... Que brocha? Fala brisa Fala brisa Você vai dar uma secada Fala brisa que dá no bagulho pra galera Aí você não consegue Fala pra mim, dá brisa Não, dá energia Você vai descer, vai correr lá na cesteira Deu o que? Me deu cagareira Não, eu fiquei na proquete pra treinar Mas não vai poder beber, né? Tudo que você quiser, não tem hormônio não Ah, é o grande dele Toma um Não, e o outro? Então lá, velho Tom tomou É quatro pra dar uma dose? Vá, dois, já que eu fiz o papo Primeiro dia eu tomei quatro, mano Fiquei quase dois dias sem dormir Cadê, velho? Toma outro, velho Ai, esse aqui, velho Eu não vi ninguém tomando Eu vou esperar pra gente tomar os três juntos Um mais, pega lá Eu, você e o Tom, juntos Tomou dois Tomei um Já tô na frente Tom tomou dois Tom tomou dois Tá no vídeo, tá no vez Tomou dois Então pega lá um Eu e você vamos tomar um junto Então vira isso aí Eu vou tomar, pode ir pra Cadê? Pega lá Vira, vou tomar, velho Tom tomou dois Não, tomou três, parça Vou tomar, pode ir pra Não, Tom tomou três, parça Você tá buscando, né? Três? Tomou três Tomou três, Tom? Tomou três, parça Tomou três, parça O que é isso? 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 Lembra dalogatinha no insta. Federiza, vou viajar umas 03 da tarde. F�들iza no like. Tamo junto. Valeu!